Tudo bom? Como é que você tá, Suel? Fala um pouco pra mim de você, que barato. Tô um pouco nervoso, né, de estar aqui na sua presença, porque eu sou seu fã, pô. Ah, mas não tem o menor problema também do seu tempo, cara. Eu, como pagodeiro, curto muito o Jeffing. Pô, obrigada. Não, só tenho que te agradecer, depois a gente pode até fazer amor, se você quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você tem medo de chifre? Já botou, já levou? Você acha que um homem sem chifre é um animal indefeso? O homem sem chifre é um homem sem história, né? Que lindo essa frase. Eu faço muitas músicas de cornitude, né? Eu tenho uma música chamada Amor de Amante. Pode cantar um trechinho pra falar sobre isso? O que é que eu vou fazer se eu amo outra pessoa? Nós temos mil lembranças lá da fase boa. Te avisei antes. Existe amor de fé, existe amor de amante. Eita, o pessoal cante maneiro. É muita emoção quando você começa a cantar uma música e o pessoal do público canta junto, né? Ah, eu fico emocionado, de verdade. É igual a obturação, já na boca do povo. Nossa! A merda, pode falar merda? Ih, pode falar até problema. É quando a música é nova e as pessoas não conhecem ainda, aí não tem que cantar, você tem que cantar tudo. Você tem um sorrisão bonito, vontade de lamber teus dentes. Tô pagando ainda, tô pagando. Você acha que o cantor favorito das vacas é o Mumuzinho? Essa não que nem responde, porque é puta merda, né? É muito ruim, né? Porra, quem tá escrevendo essa porra dessa coisa, hein? Quem que tá escrevendo essa porra dessa ficha aqui? É você sim, diretor, vai tomar no teu. Porra, o cara só faz merda, desculpa, Su. A gente vai só fazer um joguinho aqui que você vai participar, se Deus quiser. Qual o primeiro jogo, inclusive, Charlie, que eu não tenho ideia? Estourando de quatro. Ah, não. Estourando de quatro. Fica de quatro e não demora. Pode entrar o chifre de quatro. Fica de quatro e não demora. Faça o chifre de estourando as bolas. Explica, por favor, pro Suel, como é que funciona o jogo. Os participantes vão vestir esses chapéus com chifres, né? E terão 20 segundos pra estourar o maior número de bolas. De quatro. Aquele que conseguir é o vencedor. Oi, que legal. Charlie tá sem energia pra falar. Gente, meu sonho era ser corpo de balé de um programa. Isso só fica assim o tempo inteiro. Olha aqui, por favor, Sérgio, escolhe uma pessoa, por favor, da plateia. One people. É one people, por favor, Sérgio. Ele tá ali me olhando. Onde você tá? Com a minha alegria, porra. Pelo amor de Deus. Eu dei a pessoa mesmo pra participar e veio mole. Aqui é televisão, cara. Olha, legal. Relaxa, relaxa. Ele tá feliz da vida, Guilherme. Porra, não pode usar produtos ilícitos antes. Senão fica mais lentão. É natural, cara. Como é que você tá? Tô bem. Fala um pouquinho mais alto, porque a máscara abafa o sol. Tô bem. Também ele vai gritar na minha cara, que aí você tem um logo no outro. Você vem de onde? Jesuíta em Santa Cruz. É, eu te perguntei teu nome? Tiago. Tiago. Tiago, você trabalha com o quê, Ti? Eu? Aham, nada. Com nada que tá aqui, minha porra. Eu tô aqui essa hora, não tô trabalhando. Ok, tudo bem, Ti. Fica aqui do lado. Ele vai ganhar um chifre. Vem cá, Ti. Bota o chapéu. Vem cá, o Sul já tá com o chifre dele. Atenção ao tempo. Atenção ao tempo de 4, Tiago de Jesuíta, Suel de Nova Iguaçu. Como é que faz? Como é que faz? Com 4, você tem que estourar a bola. A bola com o chifre. Ah, com o chifre? É, tem uma bolinha na ponta do chifre, se liga. Vamos lá, aqueceu, ficou de 4, foi valendo, foi. Vai, segura o pé. Segura o pé. Vai, vai, Jesuíta. Vai, Jesuíta. Segura o chifre, Tiago. Cuidado, Suel. Vai, meu Deus. Não, é bola. Cura a bola. É bola. Parou. Garou, Suel ganhou, Suel ganhou, Suel ganhou. Eu ganhei, eu ganhei, pô. Aê. Quem nunca acordou domingo de manhã? 30 ovos, 10 real. Quem vai? Olha a promoção. Sim, é o jogo A Galinha Chorou. Entra. A música é sua, pois é o jogo. O jogo tá passando em sua rua. Aproveita a promoção. Tá barato, tá pressão. Só 10 reais. Tá cartela, 30 ovos. Eu tô bebendo água, pelo amor de Deus. Charles, explica o jogo quanto eu me hidrato. Tá, eu vou explicar, eu vou explicar. Os participantes terão 30 segundos para colocarem os ovos na cartela e empilharem o maior número de cartela. Aquele que conseguir isso é o vencedor. Tá, vai pra porra, Charles. Tu entendeu, Suel, como é que funciona? Entendi. Vem cá com a gente, por favor. Sérgio, escolha alguém que tem habilidade de manuseio de ovo. Pegar o ovo? Não caiu, é. Olha, ela vem de salto, tá gatona. Fica aqui atrás, por favor, Suel. Vem cá. Não, ele aqui, você aqui, tá? Eu esqueci teu nome já. Aline. Aline. Eu acho que eu nem tinha perguntado, né? Então não tinha nem como esquecer. Que louco, né? É Aline. Tá bom, Aline. Tudo bem? Tudo bom, hein? É uma caixinha de cada vez, tá? O casal que é louco. Pegou uma, encheu, volta, pega a outra, enche. Então vamos lá, começou valendo. Foi, foi, foi. Pega, pega, vai, Aline. Vai, Suel. Não dá mole não, Aline. Vai, Suel. Vai, mete o ovo, Suel. Vai até o ovo, Suel. Pega a outra. Aline, porra. Bora, Aline, vai rápido. Suel, vai. Suel já fez dois, hein? Estou correndo. Acabou, acabou, foi. Acabou. Ih, caiu um ovo, caiu um ovo. Deixa o café. Aline, quem ganhou? Olha quem ganhou, Aline. Eu ganhei por... Ganhei por dois ovos. Que isso, as mulheres estão muito mais empoderadas que os homens. Não tem mais um sinal. As mulheres estão vitoriosas. Ô, Jeffinho, ó. Jeffinho, mas eu só ganhei por dois ovos. Sério, mano, Aline. Tudo tu leva no buraco da maldade, né, Suel? Olha aqui, Aline, por favor, tá? Vai com Deus, tá bom? Não, o casal é completamente maluco. Cadê o brinde? Já ganhou o brinde? Achei que vinha o ouvir também ali pra fazer o lanche. Não, não, a gente já me leva pra botar na casa. Isso daí eu vou explicar, me explicaram. Isso daí é pra tu queimar, pra espontar mosquito. Ah, tá. Já achei que ia ter omelete em casa. Gente, como é que é o negócio do jogo? Como é que a gente não sabe o que vai tirar o jogo? O carro do ovo tá passando em sua rua. Aproveita a promoção. Tá barato, tá pressão. Não perderás na cartela de tal. O cliente gostou. A galinha chorou. Tá, acabou de chegar aquela encomenda para o nosso convidado, o Suel. Entrega da pizza, por favor. Pode entregar. Aquela bota. A menina não tem muita opção Vou pedir aquela pizza Do sabor ou ostentação Vou pedir não me surpreza Pega a sua marinha Tem sabores pra escolher Vem morrendo o som. É o seguinte, Su. Aqui tem uma pizza com uma carinha alegre. Ai, caralho, quase que cai. Uma pizza com a carinha triste. Ai, a gente vai ver qual que você vai dar Pra quem que você vai dar Essa pizza aqui Pra vocês que estão em casa ver Tá bom, uma carinha alegre Pra quem que você dá essa pizza com a carinha feliz? Com a carinha feliz Eu vou dar pra todos os pagodeiros Do Brasil e do mundo, né? Que maneiro! Tem pagodeiro no mundo? Pra mim só tinha no Brasil. Tem, tem muito. Eu não sabia, me dá um exemplo. Qualquer canto do mundo que você falar Tem um pagode lá. Você tem um exemplo? No Japão tem grupo de pagode japonês Não é de brasileiros. Como que você chama? Ai, você me pegou, não lembro. Mete a mão na minha cuica. Eu sei que já vi vários vídeos da internet, cara. Eu não sabia não, cara. É que eu sou muito ignorante mesmo. Eu não sou de pesquisar as coisas, sabe? E essa daqui da cara é triste? Por favor, Brasil, só pro Brasil ver. Pra quem que você dá. Essa cara é triste? Uhum. Pra... Ah, vai. Pros haters da internet. Pros haters da internet. Uhul! 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 Quando é hate, eu vou e transo com hate, aí acabou. Que aí não hate mais. Eu quero só dar uma sabedoria antes de pedir pro Cri de Cicílimo Suel cantar com nós, que é uma sabedoria pra você pensar. Marido Brocha é igual celular. Não pode entrar num túnel que já fica fora da área de cobertura.